A Festa Templária vai mudar a data de realização, ou seja, em vez de decorrer em maio, como tem sido habitual, está agora agendada para o período compreendido entre 7 a 10 de julho próximo. A indicação foi avançada em primeira mão por Jorge Rodrigues, coordenador local da Adirne, que justificou esta mudança com uma série de fatores, nomeadamente as melhores condições atmosféricas em julho. A Festa Templária entendeu-se que seria mais impactante passá-la para julho. De qualquer modo, como é sabido, nós tivemos um ano de transição com alguns atrasos nos financiamentos e, portanto, também foi mais por dentro passar para julho. Isso permitiu também desfazar de eventos de outras localidades templárias, nomeadamente parceiros de Monzão. E em julho vamos ter, certamente, melhor tempo, mais atração de turistas. Mas, claro que será na data da Festa dos Tabuleiros e de 4 em 4 anos teremos que suspender a festa ou reagendar, mas acreditamos que vai ser mais interessante do ponto de vista da atração turística. Vai ser de 7 a 10 de julho. Então, neste aspecto, um dos motivos que motivou esta alteração é exatamente a atração turística e não haver impacto em termos de datas com festas aqui nas redondezas de outros concelhos. Exatamente. Também foi um dos motivos que pesou a existência de alguns eventos nas freguesias, que são também os parceiros importantíssimos na organização da Festa Templária e, por isso mesmo, também eles estiveram de acordo que se mudasse para julho. A parceria continua a mesma em termos de organização com o município, o convento, o Politécnico de Tomara e Adirne e de modo que, apesar de tudo, ouvimos sempre as juntas de freguesia e a passagem para julho foi consensual. Esta alteração tem efeito já este ano? Quando é que vai ser feito o anúncio oficial desta data? Não é na próxima semana, mas não outra. Teremos uma reunião também já com a empresa de comunicação e vamos rapidamente divulgar o programa provisório e publicamente as datas, de facto ainda não foi feito nenhum aviso dessa alteração. Amém. Amém. Transcrição e Legendas Pedro Negri